E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que ele me conhece. Eu sou a Gara Santina e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, assim, acabei de acordar, acho que vocês conseguem ver pela minha cara de sono. Hoje é sexta-feira e eu vim gravar pra vocês mais um Stay Vlogs aqui no canal, porque eu tô vendo que vocês estão gostando bastante. E hoje é um dia que eu vou ter aula, e as minhas provas também estão chegando. Segunda-feira, semana que vem, já começam as minhas provas, a P2 mesmo. Muita prova, vou ter 14 provas pra fazer. Então eu já vou começar a estudar, que eu ainda não me organizei, mas eu vou estudar hoje pra vocês e vou mostrar como que eu estudo pras provas, porque eu acho que nenhum Stay Vlogs que eu gravei até agora no canal, eu mostrei como que eu realmente estudo pra alguma prova, né? E é hoje que vocês vão ver os meus segredos, porque eu estudo, assim, muito. Eu demoro muito tempo pra estudar, porque eu gosto de estudar tudo. O máximo que eu conseguir, o máximo de tempo que eu conseguir, até o, tipo assim, me famosa. É, eu acho que eu vou descer agora no meu prédio, né, que eu moro no prédio. Eu tenho que pular corda, porque eu tô entrando numa vida mais fitness, entendeu? Né, e aí eu tava pensando, pô, acorda, porque eu não tenho aula agora de manhã, entendeu? A raridade, os dias que eu não tenho aula de manhã. É, eu emagreci 10 quilos já, né? Não sei se você viu, eu coloquei a história inteira lá, nem adianta você ficar me perguntando aqui, porque eu expliquei tudo nesse vídeo, eu vou deixar aqui pra vocês verem. E aí lá tá tudo explicado porque, como que eu emagreci 10 quilos, né? E aí eu tô nessa fase, assim, de me readaptando a uma vida mais saudável, né? Bom, então eu acho que eu vou me trocar. Eu vou pular corda. E aí quando estiver lá embaixo, eu mostro pra vocês o que eu vou fazer. Bom, gente, não liga pro meu cabelo, não, tá? Porque eu acabei de acordar. E agora, eu e a Sossu vim aqui. Estamos aqui na casa do meu prédio, ó. Tá vendo? E agora a gente vai pular corda, porque eu tô num projeto fitness, entendeu? Eu já emagreci um monte de quilos. A Sossu veio comigo, me acompanhar, que eu vou gravar você. Depois você vai me gravar pular corda. Eu vou mostrar meus truques, porque eu vou dar uns truques bem legais. 3, 4, 5, 6. Grava aí, grava aí. 1, 2, 3, 4, 5. Como você faz isso? Você tem que cruzar o braço, tem que cruzar bastante o braço pra dar certo. Vai. 1, 2, 3. Meu Deus, você vai bater... Você vai acelerando o braço, vai de roupa de novo. Gente, antes eu conseguia ir até a última letra do alfabeto pulando. É? Aham. Eu vou tentar então. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tô cansando. Essa máscara é um dia expirar mesmo. Senta aí, pit stop. E eu acorda, cansa, hein? Você tá vendo que a gente trouxe aqui equipadas com a nossa água pra não ficar bebendo bebedouro, né? Porque vai saber se tá limpando aquela água. Uma madrinha. Pera aí. Ah, pra mostrar que tem uma redinha. Ó, minha garrafa tem uma redinha. Mas só tem água. Vamos pular mais? Vamos. A gente fez aqui a maracuta e, ó, amarramos aqui na trave. E eu vou tentar mostrar pra vocês como é que é. O homem bateu em mim na fata e eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores. Ah, cansou? Nossa, peguei. Vai, tenta aí. Eu não sei se eu vou pular baixinho. A gente pode ter o homem em mim na fata e eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Meu Deus. Deixa eu ver que horas são pra eu não me atrasar pra aula. Porque na primeira aula agora eu vou ter uma prova de speaking, uma prova pra falar inglês. E eu não posso perder o horário. Mas enfim, vou continuar pulando o quarto aqui. Quando eu voltar pra casa eu mostro pra vocês mais o meu dia desse story vlog. Bom, gente. Já voltei aqui pro quarto, pra casa. Aliás, já tomei um banho rapidinho antes que começasse minha aula. Agora eu vou ter aula de Espanha. Vocês conseguem ver aqui? Ó, esse quadradinho aqui. Espanhol daqui a pouco agora são, meu, são duas horas. 12h25. Mas eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês, né? Sobre, né? Falando agora sobre o meu story vlog. Geralmente, e tá sendo isso quase todo dia, eu não tô conseguindo comer no horário certo. Tipo, o horário de almoço é o quê? Meio dia. Só que eu não tô conseguindo comer meio dia. Entendeu? Porque às vezes eu tenho aula, às vezes eu tenho isso. Eu sou de casa, atividade pra fazer. E muitas vezes não dá tempo. Então, ó, eu tô comendo aqui, ó. Tá vendo? Aí eu tenho que ter o meu almoço no meu quarto. Porque às vezes é durante a aula, às vezes é durante esses espacinhos que eu tenho durante as aulas, esse tempinho que eu tenho em livro, como agora, pra almoçar, né? Então tá sendo todo dia isso. Eu não tô conseguindo comer meio dia. Tô comendo, às vezes, agora, por exemplo, agora são quase 12h30, eu tô indo almoçar agora. Tem vezes que eu consigo, e é muito raro isso, eu conseguir almoçar meio dia. Tem vezes que eu nem almoço, que eu já vou direto pra janta, que eu almoço alguma besteira durante o meu dia de tudo. Porque às vezes não dá tempo mesmo, né? É uma loucura e eu tô morrendo de fome. Mas também uma coisa que eu queria falar pra vocês é que as minhas provas estão chegando, né? Eu falei pra vocês, segunda-feira começam as minhas provas e eu preciso começar a estudar. Eu imprimi aqui o papel da minha sequência que eu preciso estudar. Então, ó, aqui estão todas as minhas provas, desde segunda até a terça-feira da semana que vem. Então, tipo assim, uma semana e meia de prova, duas provas por dia, como vocês viram. E a primeira prova que eu vou ter no primeiro dia, que é segunda-feira, é gramática e matemática. E gramática é muito suave. Tipo assim, paroxítona, oxítona, proparoxítona. Negócio que eu já vi há muito tempo. Então, tá tranquilo. Só que matemática é a questão, né? Principalmente as provas, né? De exatas, porque não são muito de exatas. Então, vai fazer... Sei lá, acho que eu não tô entendendo a matéria que vai ficar na minha prova de matemática há muito tempo. Eu não tô entendendo nada. Então, é hoje que eu vou, assim, tomar vergonha na cara e estudar mesmo matemática, porque matemática é osso. E eu não tô afim de pegar recuperação, porque senão tem que estudar de novo. Tipo assim, mó rolê e é melhor evitar, é melhor eu não pegar nada, né? Esse é o meu objetivo. E agora... Eu vou dar uma comida aqui, que daqui a pouco, como eu falei, eu tenho aula de espanhol. Eu vou gravar pra vocês esse meu dia de aulas. Porque hoje tem pouca aula. Tipo, pouca aula ao vivo, sabe? Então, eu vou ter mais tempo pra estudar. Deixa eu comer agora. Daqui a pouco, eu volto pra aula de espanhol. Aulinha de espanhol. Tá acabando minha aula. Agora eu vou ler espanhol com vocês. Completa o enunciado abaixo. Quanta em forma de anécdota. O mais ridículo que já me há passado na minha vida foi... O mais ridículo que aconteceu na minha vida... O mais ridículo que aconteceu na minha vida... Vou contar. Vou contar a história que é assim, é real isso daqui. Eu e minha família inteira a gente ia fazer, tipo, inteira que eu falo. É, meus tios, meus avós, meus primos, pessoal aqui de casa, tipo assim, meus pais. Tava todo mundo, tava minha família inteira. Tava, assim, 20 pessoas viajando juntos. A gente tava lá nos Estados Unidos e a gente tinha que pegar um navio, né? Um cruzeiro pra chegar no México. Essa era a nossa trajetória. E a gente tava lá na Flórida, né? Não sei o que. Tava nos Estados Unidos. E aí, cara, um dia antes da gente embarcar, entrar no cruzeiro, né? Que é um navio, o meu irmão me passa mal. Ele pega uma virose, não sei da onde, passa mal, vomita horrores, tá? Fica muito mal. Aí a gente entra no navio, o Rick passando meio mal, né? Aí no primeiro dia que a gente tava no navio, minha irmã pequenininha, Sofia, ela tinha, quer uns 3, 2, 1 ano, sei lá. Ela, tipo assim, era recém-nascido. E aí, cara, ela passou mal também, vomitou horrores. Aí eu peguei essa virose. Aí o meu pai pegou, minha mãe pegou também. Aí, né, como eu falei, tinha 20 pessoas viajando com a gente, né? 5 da minha casa, mas o resto que era tio, vó, primo, todo mundo. Conclusão. Todo mundo da minha família pegou, porque a gente acabou passando pra eles, infelizmente, porque o Rick começou a causar palhaçada de virose. Eu acho que foi o mais ridículo da minha vida inteira. E olha que a gente tava em plena viagem, né? Mas aí todo mundo se recuperou bem no final do navio lá, que a gente ficou uma semana em cruzeiro, até chegar no México lá. E aí, depois, no final aí, no navio tava todo mundo bem, mas todo mundo passou mal, entendeu? Bom, agora sim eu vou digitar aqui minha resposta. Vambora. Começou, ó, minha última aula. E agora são, ó, quase 4h40. Eu vou comer o meu lanchinho, uma barrinha, porque minha barriga já está com fome. Faz duas horas que eu almocei, mais ou menos. Hum! Essa barrinha aqui é muito boa, muito boa. Várias castanhas, vários nuts, uma pasta e tem um caramelozinho nela. Nossa, é muito deliciosa. Gente, aconteceu um imprevisto no meu story vlogs. Acabou a luz no meu prédio. Será que do prédio da frente acabou? Acho que o prédio foi e acabou também, ó. Pois é, acabou a luz, tem o elevador para funcionar. Eu tava no meio da aula de física, eu ia começar a gravar pra vocês. Tava acompanhando os exercícios aí, pô. Tipo, apagou, apagou tudo, ó. Vou mostrar pra vocês que é real isso daí. Eu vou acender aqui a luz, ó. Cadê a luz? Ah, eu não sei até que horas que eu vou ficar sem luz, né? Ah, e também eu precisava, além de estudar, né? Fazer os negócios de hoje, as aulas, né? Eu precisava gravar uns vídeos. É, que eu falei que eu precisava adiantar as coisas pra semana de prova, né? Que eu vou chegar semana de prova, eu preciso ter vídeo pronto pra gravar. Por enquanto, não vai dar pra gravar nada, porque também tá sem luz. Não dá pra ligar a ring light, não dá pra fazer nada. E agora, não dá mais, entendeu? Então, quando a luz voltar, eu volto. Gente, eu não tô nem zoando. A luz aqui de casa acabou, era umas 5 horas, eu acho. Nem tinha dado 6 horas ainda. E agora são 8 da noite e a luz acabou de voltar. 5, 6, 7, 8, 3 horas no escuro. Tava de dia ainda e aí já escureceu, já tá tudo de noite. E aí, finalmente, a luz voltou, né? E aí, como vocês viram, eu perdi a minha última aula. Eu tinha começado a assistir a aula, acho que, tipo assim... Eu tinha visto 10 minutos da aula, né? Minha aula tem 45 minutos. E aí, a luz apagou e eu fiquei até agora, 3 horas sem luz. E agora eu preciso ver se eu perdi algum trabalho, algum forms, né? Que tem os forms que são os formulários que a gente tem que responder da própria aula mesmo. Pra gente ter presença. E aula de física, eu não preenchi, porque eu não tava lá, né? Voltei, o livro tava escondido, ó. Meu livrão de física. Agora vocês vão ver aí que eu vou respondendo aqui o meu forms, ó. Esse daqui, tá vendo? Não sei se vai ficar contrário pra vocês. Aqui são algumas anotações que eu tenho pra prova. Que eu anoto e colo aqui pra eu estudar e o negócio já tá aqui. Aí esse daqui é o meu forms, ó. Eu tô vendo que eu tenho que colocar a resposta desses exercícios aqui. E aí esses exercícios, eu tenho a resposta deles. Porque eu fiz, eu respondi, entendeu? Foi ser aí, inclusive, que corrigiu algum deles hoje comigo. E aí vocês vão ver eu fazendo lição de física! Tô no dia seguinte, né? Ontem foi sexta, hoje é sábado. São seis e vinte da tarde, da noite. Pra falar que ontem eu não cedei nada, porque minha luz só voltou oito horas da noite. Aí eu já tava com aquele sono, capotei mesmo depois que fiz a lição de física. Capotei e eu não estudei nada. Por quê? Porque eu fui jumenta, porque eu tenho um monte de forma pra estudar e eu ainda nem comecei. Né? Mas é assim que funciona a minha vida. Se não for na loucura, na emoção, não tem graça. Aí eu não quero viver, entendeu? Assim, desse jeito monótono. Aí, como é que vai ser? Eu vou começar aqui. Eu já comecei, aliás, a fazer meu resumo, né? Porque eu vou falar pra vocês e explicar como é que eu estudo. Agora eu estou, segundo meu cronograma, estudando a matéria certa, que é matemática. Que é uma das matérias que tem mais dificuldade na escola. Dicas aqui pra vocês estudarem e conseguirem ir bem na escola. Número 1, façam uma coisa que eu tenho preguiça de fazer, mas muito importante fazer. É fazer a lição de casa que o professor manda durante a semana, durante as aulas, né? Independente da matéria que for. Sempre tenta tirar um tempinho pra fazer um ou dois exercícios que eles mandam. Não precisa fazer a lição inteira também, porque é chato fazer a lição de casa. Mas tenta fazer alguns exercícios, fazer alguma pesquisa, fazer o que eles estão mandando você fazer em casa. Pra você, pra matéria ir entrando aos poucos na sua cabeça. Porque agora, o que tem na minha cabeça em relação à matemática? Não tem nada, porque eu não sei de nada. Outro ponto também que eu faço pra estudar agora, eu faço em todas as provas, independente se eu tenho tempo ou não. É fazer resumo. Então, mesmo que seja matéria de matemática, eu faço resumo sim. Eu vou mostrar pra vocês aqui o meu caderno, ó. Eu escrevo, tá? Meu caderno de... Esse aqui, como eu mostrei... Eu mostrei pra vocês? Não sei, mas esse daqui é o meu caderno de resumos. Então, todos os resumos de todas as matérias estão aqui dentro. E aí, eu comecei já a fazer de matemática, tá vendo? E eu escrevo, tipo assim, a equação da circunferência. Eu boto aqui a fórmula e eu dou uma circulada pra deixar em destaque, sabe? Aí tem outra fórmula aqui embaixo, eu destaco. Então, esse resumo aqui, como é que eu faço? Eu vou lendo a teoria do livro, porque além de conta matemática, também tem teorias, tá vendo? E aí, eu vou lendo. As coisas mais importantes, eu coloco no meu caderno de resumo, porque quanto mais eu escrevo, mais eu memorizo, entendeu? É assim que me funciona. Enfim, espero também. Tentem fazer essa técnica em casa. Se vocês tiverem alguma outra técnica, algum outro jeito que vocês estudam e que também é bom, comenta aí que eu vou estar olhando aí os comentários, tá? Então, deixa aí o jeito que vocês estudam, como é que vocês fazem. Enfim, eu quero saber tudo de vocês também, já que eu tô passando os meus conhecimentos pra vocês. E agora, vocês vão ver aí eu estudando bem rapidinho. E quando eu estiver mais avançada do meu resumo, ou do meu estudo, ou se eu estiver acabado o meu estudo, eu mostro pra vocês como que vai ficar o meu resumo topíssimo, tá? Gente, não sei se vocês vão acreditar em mim, mas agora são exatamente 3h40 da manhã. Pra todo mundo aqui em casa dormindo. E eu fiquei estudando matemática até agora. Minha cabeça só tá pensando em número. Eu tô, minha cabeça já tá assim, ó. Chega, 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 por favor. Chega de matemática. Deu 14 folhas, né? E deu 14 vezes 2. Faz a conta aí. Não consigo fazer a conta. Achou o pernão que eu tava procurando. Voltei, eu fui matar o pernão novo aqui, eu já voltei aqui. Então, deu 14 folhas. 14 folhas. Página, tipo assim, frente e verso, sabe? De resumo, é muita coisa. E eu ainda não terminei o meu resumo. Geralmente, o resumo de matemática é o mais grande que eu faço. Porque eu já faço tudo aqui no resumo mesmo, entendeu? Pra treinar. Assim, eu já sei fazer exercício porque eu já fiz vários, entendeu? Já tá na minha cabeça. Mas eu vou mostrar pra vocês agora como tá ficando o meu resumo lindo. Começando aqui. Matemática, P2 e dia. Não, esse dia tá errado. Ih, eu nem sei que dia é hoje, mas acho que tá errado. Então, tá aqui. Então, as fórmulas, né? Eu coloco em marca-texto. Pra depois, na hora da prova, se você quiser dar uma revisada, eu já bato o olho. Eu já acho a fórmula, então não tem nenhum problema. E aqui tá vindo exemplo. Então, eu escrevo a fórmula e a professora, geralmente na aula mesmo, ela dá algum tipo de exemplo. Ou algum exercício do livro. E aí, eu já tento fazer um aqui já pra entender dessas fórmulas, sabe? A parte teórica, eu coloco a fórmula e embaixo já, eu já faço o exercício, sabe? Então, é teoria, exercício, teoria, exercício pra eu realmente exercitar a minha cabeça. Principalmente pra matérias de exatas, entendeu? Mas é isso. Eu vou dormir, porque amanhã tem mais estudos. Mas eu vou terminar o vídeo por aqui, porque eu acredito que já está grande. Acredito que vocês conseguiram entender bem como é que eu faço os meus estudos. Como é que... As dicas que eu dei pra vocês também, espero que vocês utilizem. Espero que sirva pra alguma coisa. Se não, eu tô falando aqui que nem uma idiota e ninguém tá entendendo nada. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like embaixo. Se você quiser mais 3 vlogs aqui com vocês, deixa um like aí embaixo também. Se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito, porque a gente precisa bater 2 milhões de inscritos. Me ajuda pra ter essa meta, por favor. O milhão já passou. Agora vamos em busca aí desses 2 milhões. Então, se inscreve aí. Vai, aperta o botãozinho vermelho pra mim. É isso. Um beijo. E até amanhã. Tchau! Tchau!